Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje vamos falar de 5 smartphones gamers pra você comprar agora em 2023. Então fiz um top 5 de celulares que tem alguma coisinha gamer, tá? Resolvi não repetir pra não ficar meio ruimzinho, então coloquei um de cada aparelho e aqueles aparelhos realmente que pode ser considerado gamers, não que tenha algum GT no nome ou alguma coisa do tipo assim. Então vocês entenderam? Então já capricha naquele like, comenta aí embaixo sobre a sua lista. Não esquece de compartilhar se você quer com algum amigo seu, veja esse vídeo também. E aí, vamos ao vídeo. Começando aqui galera, vamos pro Lenovo Legion Y90. Um smartphone que foi lançado lá no ano passado e infelizmente parece que até então não terá um novo sucessor, tá bom? Então o Lenovo Legion é um celular muito top, com tela AMOLED 6.92 polegadas, tem taxa atualização de 144 Hz e taxa de amostragem de toque de 720 Hz. É excelente para gamers, galera. Além disso também ele tem suporte HDR10+, Dolby Vision, câmera selfie de 16 megapixels e borda, né? Tem uma borda superior, tá? Por falar nessa borda, ele é bem perceptível, assim como o seu inferior. Então ele vai ter bordinhas ali em cima e embaixo, quem não gosta é um ponto negativo. Na traseira chama atenção o módulo de câmera, de módulo central, que tem câmeras em Y, da marca Legion, né? Bem bacana, além de luz RGB. Nesse módulo também ficam as entradas e a saída de ar do sistema de resfriamento. A câmera traseira dupla com sensor principal de 64 e ultrawide de 13, tá? Sem falência ele tem aí 5.800 mAh de bateria, que é uma bateria muito boa. Carregamento 68, ele vem em versões de 12 e 16 GB de RAM impressionamente. E 256 GB de armazenamento ou 18 GB de RAM com 640 de capacidade. Além de 18 GB de RAM também tem LP TDR5, tá bom, galera? Ele vem com o resfriamento todo aprimorado. Frostbite M funciona de forma ativa e passiva para reduzir a temperatura do smartphone, o que pode tornar aí a sua jogatina muito, muito mais agradável. Ele usa resfriamento líquido com câmara de gás, grafeno e placa térmica, galera. Então, Lenovo Legion em quinto lugar para a gente aqui no nosso Top 5. E em quarto lugar, galera, vamos aqui para o nosso Black Shark 5 Pro. Colocamos a versão mais top do Black Shark aqui que foi lançada lá no ano passado. Ele pesa 220 gramas, galera. Então, um celular ali bem intermediário no peso, que o peso segue mais ou menos ali os celulares gamers. Conta aí que um super processador Snapdragon 8 Gen 1, que poderia ser melhor se ele tivesse uma versão Plus com certeza, com Adreno 730, versões de 8 e 256 de memória interna, uma tela de 6.67 polegada, 1080 x 2400, uma densidade de pixels de 3.995, OLED 144 Hz, uma tela ótima para a gente jogar. E também vem câmera tripla traseira de 108 megapixels, sendo o seu câmera principal, galera. Muito legal as câmeras aqui do nosso Black Shark 5. Ele também faz gravação em 4K a 60fps e um slow motion a 960fps. Ele tem também aqui uma bateria de 1650 mAh, o que pode atrapalhar um pouco aí na jogatina, já que a bateria não é suficiente, mas ele conta aí com o seu Joy Y, né, que é o seu sistema operacional. Muito top, todo aprimorado, com seus gatilhos ali que funcionam muito bem, sensibilidade ao toque e muito mais. Black Shark 5 Pro mantendo aqui o nosso quarto lugar. E o nosso terceiro lugar, galera, vamos para o nosso e querido, amado, Poco F4 GT. Um celular muito top, também lançado lá no ano passado com o Snapdragon 8 Gen 1. Poderia também ser a versão Plus que ia melhorar muito o desempenho do aparelho. Sua GPU Adreno 730. Uma tela Full HD+, AMOLED com 120Hz de taxa de atualização e 480 taxa de amostragem de toque, galera. Transformando o celular em um dos aparelhos mais queridos e desejados aí para o povo jogar bem legal, tá bom? Sem contar que ele conta com luz RGB na parte traseira ali, bem em volta da câmera, que dá para você fazer umas configurações. Conta também com gatilhos LR, que dá para você jogar e facilitar muito e melhorar com certeza a sua gameplay, principalmente em jogos de tiro. E também ele conta aí com uma câmera 64 MP, 8 MP e 2 nas suas câmeras traseiras e a câmera frontal de 20 MP. E grava também na resolução 4K, o que ele pegou mesmo é bateria de 4700 com esse processador bem complicado, é um dos pontos negativos que eu acho. E também não ter o seu sistema operacional, né? Igual tinha aí a Black Shark ou a própria Lenovo com seu sistema próprio para jogos. Ela é um game turbo, infelizmente, igual ao dos outros, tá? Então o Poco F4 GT fica aí na sua terceira posição. E já subindo para o segundo lugar, galera, vamos para o ROG Phone 7, galera. Isso aí é um telefone que não está tão caro assim, né? Apesar de toda a sua configuração, 3000 e mais ou menos 3500, 3600 lá na AliExpress. Já conta com o novíssimo processador Snapdragon 8 geração 2. Tem uma tela de incríveis 165 Hz e também 720 Hz de amostragem de toque, transformando ele entre um dos preferidos e melhores telefones gamers para se jogar. Tem bordas também na parte superior e inferior. Isso atrapalha um pouco o pessoal que não gosta. Tem um resfriamento também muito que é aprimorado, né? O pessoal gosta muito do resfriamento dele. Conta com uma super bateria de 6.000 mAh e também uma resistência à água IP54. E sem falar das suas câmeras triplas e apreciando a principal de 50 megapixel, né, galera? Muito legal essa câmera dele aí, principal. E tem um carregamento de 65 watts. Trouxe uma inovação aí na sua versão Pro, que tem uma janelinha agora aí no seu sistema de resfriamento, né? Uma comporta ali que abre e melhora ainda mais o resfriamento do ROG Phone 7. Só que na sua versão Pro, a gente tá comentando a versão normal, que é o ROG Phone 7. E eu não falei pra vocês que a tela dele é de 6.78 polegadas. Muito top. O ROG Phone 7 ficando aqui pra gente na segunda colocação. E em primeiríssimo lugar, galera, não poderia deixar de fora o Red Magic 8 Pro, ocupando aqui o nosso primeiro lugar. Um telefone também lançado agora com o Snapdragon 8 geração 2. Também tem uma tela de 120 Hz e uma taxa de toque ali de amostragem de 720 Hz, galera. Com 421 pixels por polegada, a sua tela Full HD Plus é excelente, cobrindo toda a frontal do aparelho. E aí se tornando também um ponto negativo, já que a câmera da selfie, ele fica debaixo da tela. Então a câmera da selfie fica quase nula, as fotos não ficam tão boas. Conta aí com carregamento de 65 watts, uma bateria de 6.000 mAh e que nem eu falei pra vocês, uma tela de 6.8 polegadas que tem um aproveitamento frontal excelente, galera. Sem contar com o seu fator multimídia que tem muita e muita coisa no Red Magic 8 Pro. Você pode ligar ele no PC, no teclado, no mouse e o seu sistema operacional, hein, galera. Quem dera, se tivesse no Poco F4 GT, ele conta com um sistema operacional totalmente aprimorado, sem falar dos gatilhos que você pode usar ele de várias, várias formas, que não tem em outros aparelhos, galera. Então o Red Magic 8 Pro, com certeza, se não for sua primeira escolha, vai ficar entre os três, tenho certeza disso. Então em primeiríssimo lugar, o Red Magic 8 Pro. Como vocês acharam dessa lista, galera, desses cinco celulares gamers pra comprar agora em 2023, comenta aí embaixo qual você acha que não deveria estar aí ou qual deveria estar. Tamo junto, pessoal, um abraço, fica com Deus e valeu!